Olá! Vamos continuar a nossa atividade no livro Letrar, na página 7. O número 7, tá bom? Olhem só! Enquadrando números. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem! O que vocês estão vendo aqui? Uma piscina! Quem gosta de nadar? Quem gosta de fazer atividade física? Quem é que faz natação aí na sua casa? É muito legal, né? Olhem só o que nós vamos fazer, então. Fazer exercícios físicos na água faz bem para a saúde. Cole dois adesivos de crianças em cada raia da piscina. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso material de apoio na página 15, tá? Essas crianças que estão nadando aqui, que é para vocês pegarem, tá bom? Esses aqui, ó, tá? Vocês vão colar duas crianças em cada raia. Agora, duas aqui, duas crianças aqui e duas crianças aqui, certo? Depois que vocês colarem as crianças aqui, vamos fazer a nossa atividade. Quantas crianças estão nadando na piscina? Pinte o número. Quantas crianças vocês colaram ali? Vamos contar e depois pintar o número correspondente, tá bom? Depois que vocês colaram e pintaram o número correspondente, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o lápis de cor e vão desenhar mais uma criança nadando, tá? Mais uma criança. Pode ser você, tá? Desenhe você nadando. Uma criança só. Depois que desenhar, vamos para a segunda pergunta, tá? E agora, quantas crianças estão na piscina? Marque o número. E agora, quantas que tem? Vamos contar todas, crianças. E vamos registrar o número aqui. Quantas será? Vamos achar o número e vamos pintar, tá bom? Tchau!